Notícias do dia. Ano 6 número 1986. Dia 28 de abril de 2022, quinta-feira. Datas comemorativas. Dia da sogra. Dia Nacional da Caatinga. Dia Mundial da Educação. Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 19 graus, máxima de 34 graus, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Valor do dólar comercial, em baixa, 4,96 reais. Valor do euro, em baixa, 5,24 reais. Índice Bovespa, em alta, 1,05%, 109.349 pontos. Valor do bitcoin, em alta, 1,53%, valendo 195.430 reais e 73 centavos. Notícias nacionais. Adiamento de comunidades no WhatsApp e a decisão global, diz ministro, Bolsonaro e o ministro Fábio Faria reuniram-se com representantes do WhatsApp para esclarecer o motivo de novidades do aplicativo terem sido adiadas para depois das eleições. Chanceler Carlos França defende zona de exportação especial para semicondutores, produto está escasso no mercado mundial. Hoje, o Brasil produz somente 10% da demanda nacional por chips e semicondutores, com apenas 20 empresas atuantes no setor. Promulgada emenda sobre aplicação mínima de recursos na educação, segundo o levantamento da consultoria do Senado, apenas 280 dos 5.570 municípios não cumpriram com a destinação mínima, o que representa 5% do total de municípios do país. Comissão quer ouvir ventral sobre supostas irregularidades no FNDE, convite ao ex-ministro da Educação, aprovado nesta quarta-feira, dia 27, é para esclarecer declarações dadas por ele em março de 2020 sobre entrega do Fundo Nacional de Educação ao Centrão. STF tem maioria para anular decreto do presidente Jair Bolsonaro que alterou composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Meio Ambiente, criado em 1989 para apoiar projetos na área ambiental com recursos públicos. Sessão será retomada nesta quinta-feira, dia 28, com voto do presidente do STF, Luiz Fux, o último ministro a votar. Até o momento, o placar da votação está em 9 a 1 para anular o decreto. MPRJ faz operação para apurar corrupção na vigilância sanitária, de acordo com o Ministério Público. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em endereços ligados a cinco pessoas, como a Câmara de Vereadores e o Ibiza. Polícia Federal e Polícia Civil deflagram operação Delete para repressão à fraude em licitação municipal em Jaú, São Paulo. Polícia Federal desarticula a organização criminosa que fraudava licitações, a operação que contou com o apoio da Controladoria Geral da União culminou com o afastamento de autoridades públicas no Maranhão. Segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 30.399.004 casos acumulados de Covid-19 e 663.111 óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 29.480.998 pacientes se recuperaram da doença e há 254.895 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Vacinação. Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde. 412.135.610. A avião da Esquadrilha da Fumaça cai em Pirassununga, São Paulo. Piloto e mecânico ejetam e são resgatados. Acidente com o Super Tucano A-29 aconteceu nesta quinta-feira, dia 27, na Academia da Força Aérea. Tripulantes passam por exames. Preço da gasolina chega a R$ 7,27 e é o mais alto registrado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Pela segunda semana consecutiva, preço ao consumidor da gasolina como um subiu, atingindo o valor médio de R$ 7,27 o litro no país, o mais alto já registrado pela ANP. Banco Central adia nova etapa de saques de valores esquecidos por causa de greve. Segunda fase começaria em 2 de maio e não há previsão de quando a nova fase entrará em funcionamento. BC diz que nova data será comunicada com devida antecedência. Faturamento da indústria de máquinas registra queda de 6% em março. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos mostram que o setor acumulou queda de 5,3% no primeiro trimestre deste ano, após crescimento de 21,6% no balanço de janeiro a dezembro de 2021. Consumo aparente de bens industriais tem alta de 0,4% em fevereiro, em comparação a fevereiro de 2021. A demanda interna por bens industriais caiu 7,1%, levando o trimestre móvel a registrar retração de 6,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Dólar e euro podem atingir paridade pela primeira vez, recessão no bloco europeu deve provocar desvalorização da moeda. Sorteio de hoje da Mega Sena pode pagar prêmio de 40 milhões de reais. Esportes Liga dos Campeões da Europa Semifinal, jogo 1 Liverpool 2, Villarreal 0 Copa Libertadores Fase de grupos, terceira rodada América Mineiro 2, Tolima 3 Fortaleza 2, Alianza Lima 1 Copa Sul-Americana Fase de grupos, terceira rodada Melgar 3, Hassingun Guairenha 1, 9 de outubro 0 Cuiabá 1, River Plate 2 Campeonato Brasileiro Série B, quarta rodada CRB 1, Náutico 2 Operário 0, Grêmio 1 CBF confirma amistoso da seleção masculina contra o Japão em 6 de junho, partida faz parte da preparação do time para a Copa do Mundo no Catar, que começa em 21 de novembro. Antes do Mundial, seleção também enfrentará México e Argentina. Detido por injúria racial, torcedor do Boca solto após pagar fiança, homem foi flagrado imitando um macaco em direção à torcida corintiana, durante duelo pela Libertadores, na noite da terça-feira, dia 26. Minas mandará segundo jogo da final da Superliga Masculina de Vôlei em Uberlândia, partida contra o Cruzeiro será disputada no domingo, dia 1. A partir das 10 horas, horário de Brasília, na Arena Sabiazin, celestes venceram o primeiro confronto por três setes a dois. Notícias internacionais ONU anuncia operação para retirada de civis de Siderújka em Mariupol, segundo autoridades ligadas à Ucrânia. Pelo menos 400 pessoas estão feridas dentro das instalações da usina de Azovstal. Ucrânia afirma que bombardeou posições russas na Ilha das Serpentes, local se tornou um símbolo da resistência ucraniana desde o início da guerra com a Rússia, em 24 de fevereiro. Rússia relata explosões no sul, Ucrânia chama de vingança por invasão, explosões desta quarta-feira, dia 27, seguiram-se a um grande incêndio nesta semana em uma instalação russa de armazenamento de petróleo na região de Brians, perto da fronteira. Região separatista pró-Rússia da Moldávia na Transnistra afirmou nesta quarta-feira, dia 27, que tiros foram disparados da Ucrânia em direção a uma vila que abriga um depósito de munição, em mais um relato que levanta preocupações de que a guerra na Ucrânia possa se expandir. Bulgária denuncia a chantagem após Rússia parar de fornecer gás ao país, interrupção ocorreu porque os países não pagaram pelo serviço com a moeda russa, forma de pagamento exigida pelos russos após as sanções ocidentais, Polônia também foi afetada. Polônia desvaloriza a corte de gás russo e quer importar dos Estados Unidos e Golfo, país tomou algumas decisões há vários anos a fim de estar preparada para uma situação como essa, disse o vice-ministro polonês dos negócios estrangeiros. Estados Unidos e Rússia trocam prisioneiros em meio a tensões por guerra. A troca, anunciada pelos dois países, não foi parte de conversações diplomáticas mais amplas e não representou uma mudança na abordagem norte-americana em relação à Ucrânia, disseram autoridades dos Estados Unidos. O parlamento britânico investiga membro por assistir pornografia na Câmara, suspeito de má conduta seria do sexo masculino e filiado ao partido do primeiro-ministro Boris Johnson. Vespas asiáticas que comem abelhas são motivo de preocupação no Reino Unido, uma única picada da espécie invasora pode matar uma pessoa asalérgica, especialista acredita que insetos estão vindo da França. União Europeia declara fim da fase de emergência da Covid-19, a decisão ocorre em meio a uma queda de mortes e infecções entre a população. Pequim corre para detectar casos de Covid-19 e evitar a agonia de Xangai, isolamento de um mês em Xangai se tornou quase insuportável para muitos dos 25 milhões de habitantes da cidade, evidências surgem diariamente na internet censurada na China. Mudanças climáticas ameaçam 4% do PIB global, estima novo estudo, relatório da Agência de Classificação de Risco SP Global, dos Estados Unidos, analisa impacto econômico do aumento do nível do mar e de ondas de calor, secas e tempestades. Peru, prefeito de Lima é destituído inesperadamente, advogado e político de centro-direita de 60 anos, Munhoz foi destituído sem direito à apelação por ter infringido a lei orgânica de municipalidade. Eventos históricos do dia Em 1910, o francês Louis Paulian vence a Corrida Aérea de Londres para Manchester de 1910, a primeira corrida aérea de longa distância na Inglaterra. Em 1927, início da travessia pioneira sem escalas do Oceano Atlântico Sul com o hidroavião Jaú, pilotado pelo comandante brasileiro João Ribeiro de Barros. Em 1932, anunciada, para uso em seres humanos, uma vacina contra a febre amarela. Em 1967, Muhammad Ali recusa-se a lutar na Guerra do Vietnã e é punido com a cassação do título mundial de boxe. Em 2001, aos 60 anos, Denis Tito torna-se o primeiro turista espacial ao partir na nave russa Soyuz TM-32. Autor, Roberto Vieira Filho Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo!